E ainda falando sobre bronca de administrações públicas, escândalos, política, vergonha, o prefeito e o secretário de saúde de Louisiana foram acionados pelo Ministério Público pela contratação de profissionais na área da saúde. Eu já não falei essa semana de uma bronca envolvendo esse prefeito aí, ô coisa querida? Ah, o protesto da Câmara para a cassação, que acabou não dando em nada, foi engavetado o projeto de cassação do prefeito e o povo foi pra rua, foi lá na mesma cidade. Bom, essa ação civil pública foi ajuizada pela promotoria de Campo Mourão, mas quem tem mais detalhes, quem tá por dentro e acompanhando toda essa pouca vergonha, pros bons políticos que ainda existem, são raras e honrosas exceções, mas é vergonhoso fazer parte de uma raça, né, que só se mete em confusão, né, Oséias? Boa tarde. Muito boa tarde pra você, viu, Robson Silva, boa tarde pra todos do Tribuna da Massa, e eu já tô virando especialista em trazer informação aqui de políticos que andam fazendo coisas erradas aqui no nosso estado, viu? E agora a bronca aí pro prefeito e pro secretário é uma bronca pesada, porque o Ministério Público entrou na parada. E qual seria a situação? Contratação irregular de profissionais pra área da saúde, sem um concurso público, mais de pessoas pra ocupar cargos técnicos. Aí o Ministério Público recebeu a denúncia, ajuizou a denúncia e agora o prefeito, o Mauro Alberto e o secretário de saúde, Edson Lins, estão sendo aí questionados pela justiça. A improbidade administrativa, segundo a legislação em vigor aqui, diz que a prefeitura não poderia contratar pessoas pra trabalhar em cargos técnicos a não ser por contratação oficial, ou seja, concurso público e não houve isso lá. Por isso eles estão sendo acionados aqui pela justiça. A nossa produção, viu, Robson Silva, tentou contato lá com a prefeitura e aí perguntou pela assessora de imprensa. Ela está doente e aí ninguém lá na cidade da prefeitura, melhor dizendo, conseguiu falar ou dar explicações pra nossa produção. Bom, tentamos falar com o secretário também, ninguém conseguiu falar. Aí ficou um jogo de empurra-burra. Um vai pra lá, um vai pra cá, um fala de uma coisa, um fala de outra, fala com fulano, fala com ciclano e ninguém quis falar. Lembrando, e você falou muito bem aí, que essa semana você já falou sobre uma votação na Câmara pra cassação do prefeito, mas uma denúncia que foi engavetada pelos vereadores, viu, Robson? Ô Zéias, aqui nós somos justos, né? Demos aí o direito do contraditório pros citados, pro prefeito, secretário de saúde, ninguém quis falar nada. Bom, depois não reclama que levou pau, que apanhou, que levou cacete e que nós aqui somos injustos, porque o espaço estava aberto. Sou mais justo que camiseta de viado. Comigo não tem rosco não. Obrigado, viu, Zéias? Vou te liberar hoje é quinta-feira já, tá chovendo, vai pra casa, vai descansar, aproveita pra dar uma cochilada.